Música Nerd! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. Meu nome é Guilherme e desta vez estou revelando pra vocês, galera, algo que eu estou muito feliz de ter feito e participado. Eu conheço faz um pouquinho, faz um tempinho, faz alguns anos na verdade, que eu acompanho o trabalho dele e ele anda acompanhando o meu trabalho também. O Leonardo Amaral, que é um cara sensacional, que está aí com um canal novo, que já está com 100 mil inscritos, que é o Rabiscos e tem muita coisa louca. Provavelmente você já viu algum vídeo dele, aquele animações de mau gosto, músicas aleatórias e animações de mau gosto. É um dos trabalhos que ele fez lá, que deu bastante sucesso e é muito divertido mesmo. E o Leonardo Amaral, ele também é animador pro Felipe Castanhari, né, quem vocês aí já conhecem com certeza. E aí a gente conversou junto lá e eu estou ajudando o Castanhari e o Leonardo Amaral a colorir as thumbnails do canal Nostalgia, né. Então isso é um negócio que me dá muito orgulho, galera. Eu fico muito feliz de poder participar com isso aí. Então a referência aí, né, o Leonardo Amaral, ele manda pra mim, né, vulgo peixe aquático, ele manda pra mim o desenho, né, a linha, a ideia que ele teve pra arte. E eu vou lá e dou o meu toque, colocando cores e tudo mais. Aí no começo, a cena, isso aí foi a thumbnail que foi pro vídeo de 8 milhões de inscritos no canal Nostalgia. Mas a brincadeira era falar, o título do vídeo é como eu consegui 8 milhões. E a imagem teria aí o Castanhari em um monte de dinheiros. Então pra causar, né, aquele rebuliço na internet. E foi muito legal, muita gente mesmo realmente entrou no vídeo achando que era sobre dinheiro. E teve uma surpresa, porque é um vídeo muito, muito legal esse vídeo do Castanhari. É um agradecimento muito legal, não só pra todo mundo que assiste o canal, mas também pra todos os artistas que ele traz e produz os conteúdos juntos. Isso eu achei demais, sabe. O reconhecimento que ele tem mesmo pela galera que ajuda ele a montar os conteúdos pro canal é um negócio sincero, assim. Eu fiquei muito feliz de ver que tem alguém, assim, da mais no YouTube brasileiro, que tá investindo boa parte do que ele faz com os vídeos pra poder criar conteúdo mais legal. Isso eu achei sensacional. Ao invés de priorizar o ganho, ele prioriza o conteúdo. Isso eu acho maneiraço. Então aí a minha ideia era fazer esses sacos de dinheiro. Eu não sei em que momento eu comecei a perceber que isso poderiam ser sacos de batata, sacos de ameixas podres, poderia ser qualquer coisa aí nesses sacos. Mas eles, apesar do saco de dinheiro tradicional que eu estava imaginando, né, na minha cabeça, era pra ser um saco, assim, com essa tonalidade, né. Eu ia colocar uma textura de tecido por cima disso, né, com uns truques fotográficos de Photoshop. Mas aí eu acabei, em algum momento, determinando que se estes sacos fossem verdes, tudo seria muito mais fácil pra passar a ideia. A ideia tem que ser instantânea, né. Uma thumbnail não tem muito tempo pra você ficar analisando. É uma coisa mais instantânea. Então, ou a imagem era muito clara logo de cara, ou não daria certo. E pensar uma arte pra uma thumbnail é muito diferente pensar uma arte que você pode, sei lá, dar pra pessoa um tempo pra ela analisar, que o olho dela vai ter uma progressão, né, vai ter um fluxo natural da visão da pessoa que pode demorar ali mais ou menos tempo. Essa é um tipo de arte que vai aparecer bem pequenininho, vai ter uma leitura mais ou menos direta. Então, eu tive que fazer algo um pouquinho diferente. Então, por mais que eu faça aí uns detalhes, isso é só mesmo pra que tudo fique bem feito. E ainda mais se ele for divulgar esse vídeo, né, e como ele fez, né, em outras redes, a thumbnail fica maior do que quando ela é exibida, por exemplo, no YouTube. Então, a imagem tem que ser feita com uma qualidade que ela possa aparecer em qualquer tamanho, bem, né. Tem que ficar maneiro. E eu não sei se eu comentei ainda, mas a decisão que eu tomei, em um certo momento aí, foi de pintar todos esses sacos de verde. E eu fiz isso pra que a ideia do dinheiro ficasse mais clara e objetiva logo de cara. Então, eu acho que essa é meio que a dica principal desse vídeo. Eu tô tentando fazer isso agora, galera. Eu espero que cada vídeo desses de speed art possam, além de ser um encontro legal com o meu processo e com como eu costumo realizar minhas artes, ser também um portal para que eu compartilhe pelo menos uma dica interessante que eu pude aplicar ou perceber naquela arte em especial. E nessa tá sendo a importância da cor com o que dá pra gente chamar isso de semiótica, galera. Eu não sei se vocês estão acostumados com esse termo, mas em publicidade, no curso que eu fiz, semiótica é uma matéria que lida com a interpretação das coisas, a interpretação das mensagens. Então, ela fala que existem várias formas de você criar significado. Uma dessas maneiras de classificar são ícones, símbolos e signos. Se eu não me engano, ou estou falando bobeira. Eu não lembro. Eu sei que o ícone faz essa relação de significância através da aparência. Uma coisa parece muito com a outra. Portanto, você tá criando um símbolo. Quer dizer, um ícone pra essa coisa. Pensa bem, um ícone é mesmo uma versão desenhadinha de alguma coisa. Por exemplo, antigamente, ainda hoje, a gente tem o ícone do meu computador. Ele é realmente o meu computadorzinho que tá ali. Ele tenta fazer a relação com o meu computador desenhando um pequeno computador. Ele usa através da aparência. Mas se vocês pararem pra pensar, agora que eu tô desenhando aí, tem esse símbolo do dinheiro. Essa cifra. Esse S com dois cortes. E isso não lembra coisa alguma. Não parece com nada. Esse S com dois cortes, ele é um símbolo. Porque o significado dele foi combinado. A gente combinou, todo mundo sentou junto em algum momento. Ou alguém definiu isso. E falou, ó, galera, dinheiro você vai desenhar com isso daqui. Isso daqui significa dinheiro. Então, a relação, ela não é clara. Não é signo o outro signo. Tudo isso são signos. Tudo isso são unidades de significância. São signos. Antes dos signos dos odíacos, são unidades de sentido. Então, toda unidade de sentido é um signo. Pra semiótica clássica, eu acho. E a outra coisa, sem ser os ícones e os símbolos. Eu espero que isso não esteja ficando altamente didático e xarope. Mas o outro desse, eu acho essa matéria muito interessante. Porque tem bastante a ver com ilustração também. São os índices. Agora eu lembrei. O índice é uma coisa que leva a outra coisa. Por exemplo, fumaça não lembra fogo diretamente. Mas lembra indiretamente. Então, ela faz esse trabalho meio que por uma via indireta. Aí, a gente tem a ideia de que o dinheiro é verde. E isso é um significado que está profundamente incluído na gente. Talvez por outras representações midiáticas de dinheiro por aí. O fato de que algumas cédulas realmente são verdes. De moedas. De moedas no sentido de cédulas mesmo. Alguns dinheiros do mundo são verdes. Tipo o dólar. O dólar é meio esverdeado. As notas mais importantes do Brasil não são verdes. Elas são azuladas. Oh yeah. Mas ainda assim, o verde é uma cor que representa a grana. As verdinhas e tal. Tem um monte de relações dessas. Então, para mim, foi importante trocar a cor desses sacos de dinheiro para uma cor verde. Para que a ideia de grana fosse mais facilmente interpretada pela galera que assiste o canal Nostalgia. Então, esse foi um dos processos. E eu estou querendo transferir isso para vocês. Pensem em como as cores que vocês estão utilizando nos seus desenhos transferem alguma mensagem. Seja por qualquer uma dessas vias que eu falei para vocês aí. De significados do estudo da semiótica. Então, é um assunto muito legal. Eu recomendo que vocês estudem. Se vocês quiserem ver mais a fundo. E até uma luz embaixo. Eu fiz uma luzinha verde vindo de baixo. Para dar aquele charme. E este é o nosso desenho, galera. A nossa arte para thumbnail do vídeo do Castanhari. Muito feliz de poder participar dessa história toda. Receberam um pagamento. Porque ele faz isso muito bem. Ele valoriza os artistas que ajudam ele a produzir o seu conteúdo. E isso é muito foda. A arte, galera. A arte do dia. Do Antônio Augusto Freitas. Olha lá, ele também é um Freitas, cara. Em algum lugar, nossos familiares moravam juntos na mesma casa. Ou não. Pode ser só uma coincidência. Mas ele fez aí o Stan, né? O Grumple. O avô. O tio-avô Stan de Gravity Falls. Que é um negócio que eu comecei a assistir há pouco tempo. E estou gostando demais. Eu estou adorando esse treco. Eu quero fazer umas artes de Gravity Falls aqui no canal para vocês. Então, mais aí no finalzinho do vídeo. Pequenos vídeos que vocês talvez já assistiram. E se não viu, você pode conferir aí. Os últimos vídeos do canal do Palavra Nerd. Galera, o meu nome é Guilherme. E estou muito feliz de poder gravar mais um vídeo aqui para vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Daqui a pouco, em breve, no futuro. Ou no presente, dependendo de quando você está vendo esse vídeo. É sempre aquela questão mágica do poder. Da relatividade. Do tempo. Eu não sei o que eu estou falando. Tchau, galera. Até a próxima. Valeu e falou. Tchau, tchau.